Paradoxo da invisibilidade. Você conhece, leu ou escutou esse termo? Vem comigo descobrir tudo isso nesse vídeo. Isso e muito mais aqui na Gestão Lúdica. Saiba que ele pode ajudar você, pais, gestores e líderes, a desenvolver seus objetivos com mais clareza e reciprocidade, ao resgatar a educação pelo olhar fantástico do personagem dos quadrinhos, o surfista prateado. Você sabia disso? Acompanhe. Além disso, colabora com o pensamento inquietante deixado pelo filósofo Friedrich Nietzsche, que pede uma atenção e cuidado com a sua saúde mental e emocional, onde talvez possa estar vivendo um possível deserto vazio. Inclusive, o tema deserto vazio está em um dos episódios de What If? Depois, no final, você descobre qual é esse episódio. Curtiu? A proposta para ajudá-lo a se conhecer de fronte aos desafios promovidos pelos cancelamentos, homilhações, assédios e bullying, que pode tirar você do caminho do sucesso. Seja bem-vindo ao canal da Gestão Lúdica, uma forma diferente de fazer você pensar. Sou o Denis Castro, cineasta e gestor de projetos. Tudo bem com você? E ouvir com o nosso LúdicaCast, como também assistir vídeos e ajudar a desenvolver, resgatar a educação e se conhecer pelo olhar dos personagens, nos filmes, séries, quadrinhos e animações. E hoje, conversaremos quanto à questão do paradoxo da invisibilidade. Você conhece isso? Presente no personagem do surfista prateado, no que se refere aos caminhos a seguir. Eu não sei se vocês sabem, mas este paradoxo da invisibilidade foi descrita nos quadrinhos pelo brilhante herói que usava a filosofia para se questionar o surfista prateado. Desta forma, esse vídeo foi elaborado para auxiliar você, pais, gestores e líderes, aos filhos, na questão de como está o seu interior. E saiba o que o surfista prateado deixou para você nas suas histórias, criada pelo genial quadrinista Stan Lee. Também destaca uma frase interessante e impactante sobre este deserto vazio, e gosto dessa inquietação e colabora com a conversa deste vídeo, agora no canal. Aproveite e deixe um like para indicar que este conteúdo é relevante para o YouTube. Aqueles a quem nenhum horizonte atrai, aos quais nenhum desafio resta, embora pensam que herdaram o universo, eles possuem apenas um deserto vazio. Será que o homem conseguirá a paz que procura? Podemos estar despreparados, mas se nos mantivermos unidos, jamais seremos conquistados. Nada é impossível, exceto para quem já perdeu a esperança. Edição histórica do surfista prateado, da editora Mythos, de 2003, criado por Stan Lee e John Moussena. Fez sentido para você? É a pura verdade o que fala o autor, concorda comigo? E se você parar e pensar essa correlação, se refere ao pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, onde deixou no seu legado reflexões para ajudá-lo a entender sobre o seu interior e os pensamentos que habitam na sua mente. Você conhece o filósofo Friedrich Nietzsche? Deixa ele para assistir depois deste vídeo e conhecer mais sobre este filósofo, onde suas ações estão presentes no filme The Marvels, que, por sinal, é incrível, um diamante bruto a ser lapidado por você. Você sabia disso? Nietzsche, nos seus textos, pede para você ter coragem em encarar a sua vida e procurar entender que o inimigo mais perigoso que você pode encontrar na sua frente é você mesmo, como os autores Stan Lee e John Moussena, na revista de surfista prateado A Parábola, onde declara uma certa preocupação quanto aos perigos de estar vivendo um deserto vazio. Sobre esse deserto vazio, o autor convoca a pensar sobre como você, pai, gestores e líderes, trabalha os desertos vazios que existem aos filhos, quanto ao paradoxo da invisibilidade e como isso pode influenciar as suas próximas gerações. Continue! Vamos aprofundar mais e ajudá-la a entender o que este paradoxo da invisibilidade tem a ver com o pensamento deixado por Friedrich Nietzsche para se conectar ao seu interior e se tornar uma pessoa muito melhor. Mas antes, você precisa entender por que você está vivendo um deserto vazio promovido por crises mentais, emocionais ou financeiras. Pare por uns instantes e pense. Parece que os dias estão caminhando tão rapidamente e seu pensar não consegue acompanhar. Fez sentido para você? Percebeu isso? Como você estivesse dentro da metáfora da tartaruga e da lebre. Essa corrida é imparável, cujo tempo cronológico, representado pelo deus Cronos, mostra os desafios do que é entender o tempo, como se dedica para viver, trabalhar, estudar, e muito deste tempo não é vivido, com qualidade, como o deus Kairos promove. Ambos são na misologia grega. Você conhece a diferença do tempo destes dois deuses? Cronos, o tempo cronológico, Kairos, o tempo com qualidade. Um exemplo prático para você entender o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Imagine que você precisa resolver um desafio logo num período da manhã. E você tem duas situações. Deitar cedo e se preparar para o dia e ativar o tempo com qualidade, Kairos. E assim deixará o cronológico sem interferir ou promover um estado de ansiedade acima do esperado. Fez sentido? Agora a mesma situação. Você deita muito tarde e o que acontece? Quando acordar, o seu tempo terá qualidade? Imagina como ficará o cronológico. Percebeu a diferença? Se preferir, posso fazer um vídeo especial sobre a importância do tempo por estes dois deuses, o de Kronos e Kairos, na sua vida. Só falar aqui nos comentários. Talvez você perceba que hoje a lebre está tão rápida que você nem se atenta. Você sabe administrar o seu tempo cronológico com qualidade? Consegue criar níveis de interferência e assim deixar o seu tempo mais administrado? Se não, após terminar este vídeo, converse comigo que eu posso te ajudá-lo. Agora, talvez concorde comigo. Você percebe que está mais lento do que você imagina? Concorda comigo? Este ponto de vista você entenderá até o final deste vídeo e pode ajudar você e muito a ensinar seus filhos sobre como o paradoxo da invisibilidade cria novos desafios sem que perceba. Mas primeiro o que você precisa fazer? Acredite mais em você. Fique firme e não perca sua fé e proteja quem mais você ama, como o pai, gestor, líderes, aos filhos ou colaboradores. Essa proteção pode deixar falhas pelo paradoxo da invisibilidade e você entenderá daqui a pouco cujos cancelamentos, humilhações, assédios e o bullying têm ocorrido geralmente nas empresas, escolas e lares e nas mídias sociais e deixa quem você ama desprotegido. Infelizmente, a maioria das vezes essa proteção tem sido quebrada e acontece atualmente, devido aos deslizes promovidos pelo imediatismo e um estado de ansiedade delirante que deixa a proteção distante e se perde por não se sensibilizar com o próximo. Por exemplo, quantos são os filhos abandonados em seus quartos sozinhos ou durante as refeições, todos reunidos na mesa, mas apenas conversam silenciosamente, do que ter uma oportunidade de deixar o celular de lado e aproveitar para dar qualidade ao seu tempo. Cairos. Percebeu isso? Viu a importância do tempo com qualidade de Cairos? Neste ponto, é preciso entender para você ajudar os filhos ou colaboradores nas empresas, escolas e lares. Cada dia você continua a juntar cacos por não ter apreciado o tempo vivido e não ter condições de apoiar quem você ama. Essa situação vivida colabora com a inquietação deixada por Federit Nietzsche para ter coragem e enfrentar o próprio inimigo, que é você mesmo. E a saída é deixar o egoísmo de lado e compartilhar os dons que recebeu de Deus ao nascer, como você faz, gestores e líderes precisam fazer aos seus filhos. Imagina você não atentar para isso, atropelar esse pensar e quando precisar sobreviver, dependerá do seu semelhante. Por exemplo, a sua saúde mental depender de uma outra pessoa. Isso não é assustador? Mas não é verdade? E o personagem que está prateado tem a premissa e vai mostrar para você agora. Ele, na sua história, precisou desapegar e viver um sofrimento grande. É obrigado a abandonar a família, a esposa que tanto amarra para salvar o universo. Não te faz lembrar o pessoal saindo para deixar a família longe, viajando, trabalhando em outras cidades? Porque surgiu um grande oponente, um destruidor dos planetas, conhecido como o derrador do mundo, o Galácteus, que seria hoje uma metáfora para o desemprego. A falta de trabalho, a falta de serviço e tudo mais. É uma metáfora, mas se você perceber, não é isso que está acontecendo, cancelamentos, familiações, assédios e as pessoas querendo destruir o outro, como a falta de emprego, falta de serviço, solidão e tudo mais. Então, o surfista prateado pede para você ter a resignação e doação ao agregar a inteligência emocional para ajudar a se conhecer. Mas por que esse paradoxo da invisibilidade existe? Tanto o Federico Nietzsche e o surfista prateado pedem uma atenção para você ter cuidado. O que você faz hoje pode ser repetido, cobrado no futuro, complantou, colheu. Isso que é interessante do personagem surfista prateado como nas palavras de Federico Nietzsche. Eu acredito, o que acontece nas mídias sociais, como esses cancelamentos, tem a proposta de devorar as pessoas e controlar. E o que está acontecendo agora vem sendo colhido com muita força. Mas aí existe um outro contraponto. É um convite a você a pensar para reescrever a sua história. E a sua história pode começar a partir do término desse vídeo. Ou se você estiver ouvindo o podcast do LúdicaCast. Depois eu confiro outros vídeos, como estou conversando com você. Agora, conheça o significado do paradoxo da invisibilidade. Este paradoxo é um pensamento e um argumento que contraria os princípios básicos. Você quer alguma coisa, mas dentro do seu interior não quer. Como você aprender a escutar ao ouvir aquela voz interior que o faz questionar que antes das mídias sociais isso era mais fácil de escutar. Tem mais zoeira do que tudo. Mas por que você tem que pensar nesse paradoxo da invisibilidade? Pelo motivo que o faz pensar em procurar se conhecer e assim ter a oportunidade de aprender a desapegar, refletir, filtrar e deixar passar. Hoje, se alguém lhe der um tapa, você revida? Sim ou não? Consegue perdoar e entender os motivos do que aconteceu esse tapa? Tem a prática da escuta ativa? Para ajudá-lo, vou deixar para você assistir depois três vídeos. O primeiro é um episódio da série Shuruki sobre a escuta ativa, análise da série de Miss Marvel e por último sobre o filme de The Marvel. Vai ajudá-lo a ampliar esse pensamento sobre como este paradoxo da invisibilidade é desafiador, onde envolve o perdão, a gratidão, a empatia e o amor. Curtiu? Deixe seu like e continue. Tem muito mais. Se puder, envie esse vídeo para o seu amigo e converse com ele sobre como é a proposta fascinante da gestão lúdica que ajuda você a pensar e refletir. Pare por uns instantes e pense. Existe alguma coisa acontecendo hoje com você, mas que talvez você esteja vivendo somente o lado da oposição? Este é o paradoxo. Mas se você perceber, também existem outras coisas boas acontecendo, como a mudança faz o convite a pensar e entender sobre os desafios que você, pais, gestores e líderes, enfrenta e pode partilhar com seus filhos ou colaboradores. Já pensou nisso? Certamente, talvez, sejam lições doídas. Eu entendo você. E este aprendizado deixa cicatrizes, onde devido às dores, muitos têm a ação de acusar alguém e não perceber que os erros precisam ser entendidos e ensinados, em vez de gerar críticas pesadas, como os cancelamentos, humilhações e assédio. Não é o momento de acusar ninguém. O desafio deixado por este paradoxo da invisibilidade que possa estar vivendo é agregar o perdão e compreender para gerar atitudes e se transformar em espelhos. Olha novamente a história do surfista prateado de novo aí aparecendo. Ele precisou renunciar à família para salvar o universo e o que ele fez? Compartilhou o amor. Ele trouxe fraternidade, nesse caso, a paz e a proteção do universo cósmico, diante de uma ameaça destruidora, como o surfista prateado fazia nessa proteção. Ele tinha uma peculiaridade linda e muito importante. Ele visitava os planetas primeiro, aqueles planetas que não existisse nenhuma vida, falava com o galáxio. Este planeta pode conviver sem problema, galáxio. Agora, aqueles planetas que existia vida, ele dizia, galáxio, não come não. O que existe nesse planeta vai te fazer mal, não ajudará a sua energia. Assim, o surfista prateado conseguia salvar os seres vivos dos planetas. Um convite a pensar o que você precisa fazer para ajudar os seus semelhantes. Por exemplo, hoje você nas mídias sociais, nos seus comunicadores, WhatsApp e Telegram, está promovendo essa salvação nas pessoas ou você está entregando para elas apenas fake news, como nas mídias sociais fazem dinheiramente. Agora, imagina inverter esse cenário e você ajudar as pessoas através da doação do seu conhecimento, a doação das suas atitudes e pensar em ajudar as pessoas a sobreviver, como o surfista prateado fazia para vencer o seu paradoxo a visibilidade diante do pavor e medo que os seres vivos poderiam morrer pela ameaça de galáxia. Tanto o surfista prateado como o Federico Nietzsche faz o convite a não pensar somente na sua sobrevivência, mas sim compartilhar suas experiências e vivências sem receios para que ajude como espelho as pessoas. E aí que entra um cenário ainda mais desafiador, onde o personagem surfista prateado e o filósofo Federico Nietzsche fala quanto à negação do ser. Quando existe a negação do ser, você tem a oportunidade de ativar seus pensamentos vazios, que vão turbilhar a sua vida e suas emoções. Eu venho sempre conversando aqui no canal, nos meus posts, nos meus vídeos, no meu blog, sobre a questão dessa imaturidade onde talvez deixou de ser uma criança que era criativa e se tornou um adulto que não está conseguindo lidar com seus paradoxos da invisibilidade, como egoísmo e pensar somente em si. É preciso entender e ver meios para interromper esse pensamento. Até que você transformará esse paradoxo da invisibilidade declarado pelo surfista prateado e descrito pelo filósofo Friedrich Nietzsche no caos. Uma das formas é transformar esse caos em possíveis soluções, como propõe o livre-arbítrio, deixado por Deus. Um presente para você, pais, gestores e livros. Quer entender mais sobre o livre-arbítrio? Vou deixar para você entender um vídeo que eu fiz sobre Locke da primeira temporada. Entretanto, esse livre-arbítrio dependerá muito do que você conhece e entende. Uma decisão errada pode salvar uma pessoa ou não. Depende do que você entende quanto aos paradoxos da invisibilidade e o caos vivido. Você sabia que você também promove o caos? Mas esse paradoxo da invisibilidade é fantástico porque também promove o caos diante das outras pessoas. Um exemplo, você recebe uma notícia nas suas mídias sociais e lê. Então, apenas pega somente uma parte da notícia e transforma num caos para a pessoa que irá ler. Ou você pega um texto de um livro de um grande autor, de um grande escritor e apenas retira metade daquele capítulo, metade do outro capítulo, vai na internet, coloca no aplicativo que você quiser, inverte o texto, coloca a sua versão, o que acontece? Cadê a versão do criador? O responsável que ficou horas e horas fazendo esse blip, blip, blip. Estou fazendo isso para você entender e pensar sobre essa questão de respeitar o conteúdo das pessoas. E esse paradoxo, se você não atentar, se torna mais preocupante. Quantas vezes você talvez comprou um curso, produto e percebeu que a propaganda não era tudo isso que pensou e o que acontece? É envolvido nesse paradoxo da invisibilidade e o caos se apresenta na sua mente. Essa ação promovida pelo paradoxo da invisibilidade desvirtua tudo que possa pensar e gera um outro olhar numa confusão no seu interior. Agora pensa um pouco neste momento agora. Papel e caneta em mãos. Quem você é? Aí você escreve. Depois você pensa assim. Quem me ajudou a chegar até aqui? E aí você escreve. Quem eu preciso ajudar? Olha para o seu redor. É alguém no WhatsApp? É alguém na sua família? Com certeza vai ter alguém que você vai ajudar. Ah, não tem ninguém. Claro que tem. Deixe seu interior dizer e o coração falar. Pode ficar tranquilo. Não precisa se esconder nesse paradoxo da invisibilidade. Coragem? Faça um convite a quebrar seu paradoxo e fazer como o Frederic Nietzsche falou. Você não é o seu pior inimigo. Você é o seu melhor amigo. Quando você faz isso, pontes são criadas para que exista uma conectividade com o seu interior. Eu sempre falo, podemos criar pomares onde eles não existem. Um convite para você entender e compreender por que você dá a oportunidade para promover o caos na sua vida e dos semelhantes ao espalhar os paradoxos da invisibilidade. Por que em vez de promover o caos, se colocar no lugar do outro? É tão simples dizer, mas esse paradoxo da invisibilidade cria tanta situação, o tempo fica escasso de cariose que não ajuda você a acordar, apenas vive no piloto automático e continua dormindo pensando somente em si e esquecendo quem estiver ao seu redor. Esquece de quem está do outro lado. Este vídeo que eu estou partilhando sobre o paradoxo da invisibilidade e as suas influências com você, pais, gestores e islas, é uma forma para ajudar a despertar. Se você puder, visite o canal da gestão lúdica que tem uma proposta de resgatar a educação e ajudar a melhorar a sua vida, como superar os cancelamentos, humilhações, assédios, muito deles construídos pelos paradoxos da invisibilidade que foi criado e acredito que tenha compreendido a provocação deixada pelo personagem de serviço prateado e do filósofo Federico Nietzsche. A grande vantagem do canal da gestão lúdica que você está assistindo agora é que você encontrará muito conteúdo para ajudar você e o melhor é de graça e o melhor você pode assistir na hora que você quiser e o melhor você pode partilhar com seu amigo. Comece agora, inverta esse paradoxo da invisibilidade, não faça dele o seu tutor, não seja um mentor do próprio paradoxo da invisibilidade com seus semelhantes, seja você o criador de novos paradoxos, mas para ajudar as pessoas. Experimente, compartilhe o perdão, experimente, compartilhe a gratidão, experimente, compartilhe a empatia, experimente, compartilhe o melhor que você tem, o seu amor. Sabe quando você era criança, você não se preocupava em dividir as coisas, você não se preocupava em emprestar um brinquedo para o seu coleguinha e levar para casa, não existia essa disputa. Hoje, a disputa está tão impressionante e destruidora, vê se concorda comigo, um amigo te envia uma mensagem pedindo ajuda, e muitas vezes é assim, peraí, vamos fazer uma coisa, quanto eu vou ganhar antes? A pessoa pensa apenas quanto vai ganhar antes, não agrega a questão da colaboratividade, não pensa na filosofia umbuto africana que propõe a cultura colaborativa, ela não pensa na cultura colaborativa, ou seja, simplesmente nem se importa com o semelhante, nada importa. Quer conhecer mais sobre a filosofia umbuto e a cultura colaborativa? Vou deixar um vídeo que eu conversei com o amigo Jack Feliciano, você vai amar esse vídeo, mas depois que você terminar esse vídeo. Mas aí o que acontece? A própria humanidade cria seus próprios paradoxos da invisibilidade. Você pode perceber, estamos vivendo dentro de casulos e gaiolas, onde ao sair, pode simplesmente participar desse paradoxo da invisibilidade, pela falta de perdão nas pessoas e promover um caos nelas, como um blip. Você pode fazer a pessoa desaparecer na sua vida por não se importar com ela. É triste e ruim ouvir, mas é preciso acordar e ter Deus no coração, mais fé e entender quem você é. Curtiu o vídeo? Agora ajude a gestão lúdica nessa campanha para conscientizar as pessoas e interromper o ato de cancelar. Nas redes sociais, empresas, escolas e lábios. Quer mais? Confira no canal mais conteúdos e também produtos digitais e físicos incríveis para ajudar você, pais, gestores e líderes aos seus filhos na descrição e nos comentários. E vem comigo nessa proposta de resgatar a educação para melhorar o desenvolvimento humano nesse desafio de construir um mundo mais colaborativo. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder as mentorias da gestão lúdica, como a recente Comunicação Infecaz pelo Olhar da Pequena Sereia, Ariel. Compartilhe conosco os comentários. Você entendeu o que é o paradoxo da invisibilidade? Você já viveu um paradoxo da invisibilidade? Você compreende como pode funcionar e pode resolver a sua vida pelos paradoxos da invisibilidade que você pode compreender e ajudar as pessoas? Deixe seu comentário que eu vou amar ler. Espero você para assistir mais vídeos e shorts do canal. Te agradeço pela atenção e se está inscrito no canal. Aproveite e assiste o que o YouTube separou para você e com certeza pode ajudar você paz nessa proposta de mentorias para resgatar a educação e inspirar as pessoas pelo desenvolvimento humano. Desde você, meu seguidor, que gosta dos meus vídeos, aos seus familiares, um ano próximo em 2024. Grande abraço do coração. Tomara Deus que possa ter inspirado você. Dê nesse caso da gestão lúdica. Valeu, gente! E aí Tchau!